Muito bem, pessoal, vamos aqui para mais um exercício de combinação linear. Seja o espaço vetorial M2 por 2, matrizes 2 por 2, tá? E os vetores V1, V2 e V3 escreveram o vetor V como combinação linear deles. Tranquilo. Então a gente vai ter 1, 8, 0, 5 é igual a um A que multiplica mais um B que multiplica V2 mais um C que multiplica, opa, opa, aqui é V3, 0, menos 1, 2 e 1. Aí eu vou ter 1, 8, 0, 5 é igual a A, 0, A e A, mais menos B, 2B, 0 e B, mais 0, menos C, 2C e C. E aí eu vou ter 1, 8, 0, 5 é igual a A. Então, atenção, A menos B, 2B menos C, A mais 2C e A mais B, mais C. Beleza? Então, montando a equação, vou montar aqui, qualquer coisa eu vou para lá. A menos B é igual a 1. 2B menos C é igual a 8. A mais 2C é igual a 0. E, por fim, A mais B mais C é igual a 5. Muito bem. Eu tenho 4 equações, tudo bem, e 3 incógnitas. Então, eu já tenho uma equação sobrando. Deixa eu ver com qual que eu vou trabalhar sobrando aqui. É, vou trabalhar com a última sobrando mesmo. Então, depois eu vou tirar a prova real. Então, eu vou calcular o ABC aqui com essas três primeiras, e depois eu substituo aqui e faço a conta, vai ter que dar 5. Então, o que eu vou usar como referência? A primeira mesmo. A menos B igual a 1. Aí, eu vou estar somando ela, multiplicando ela por menos 1 e somando com a última. Menos A mais A, 0. B mais nada vai dar B. E, não tem C mais 2C, menos 1, mais 0, menos 1. Beleza. E agora, muito bem. Vou repetir a segunda. 2B menos C igual a 8. Beleza, pula. Então, agora aqui. A menos B igual a 1. B mais 2C igual a menos 1. E aqui, deixa eu ver quanto eu posso fazer aqui. Posso multiplicar isso aqui por 2, ó. 2 vezes 2B, 4B. Mais B, 5B. Menos 2C mais 2C, cancela. 16 menos 1, 15. Tranquilo? E aí, aqui já sai que B, 15 dividido por 5, é 3. Jogo aqui, ó. Se B é 3, passa pra lá, menos 3, vai ser 2C igual a menos 4. O C só pode ser menos 2. E aí, jogando aqui, se o B é 3, A menos 3 igual a 1. O A é igual a, passa pra lá, mais 3, 4. Ainda não acabou que eu tenho que tirar a prova aqui, ó. Então, vamos lá. 4, o B é 3 e o C menos 2. Isso vai ter que dar 5. 4 mais 3 é 7, menos 2, 5. 5 é igual a 5, informação verdadeira. E aí, a combinação linear aqui, é que V, vou escrever de vermelho aqui pra ficar normal. V é igual ao A. O A é 4, vezes V1. O B é 3. 3 vezes V2. E C é menos 2 vezes V3. Então, tá aí. O vetor V escrito como uma combinação. A resposta é essa, tá? Tem que escrever essa parte, viu, gente? Não é só achar os valores aqui, não. Tem que escrever isso aqui, estão lá. O vetor V como uma combinação linear de V1, V2 e V3, tá? Visite o nosso canal aí, pessoal. E espalhe pra gente aí. Dá esse apoio. Aquele abraço, hein? Aquele abraço, hein?